Ministro Paulo Guedes pede desculpas por ter comparado os servidores públicos a parasitas e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz não concordar com a declaração. A informação que chega do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Em conversa com a reportagem da Jovem Pan nesta segunda-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que se expressou muito mal na última sexta-feira, quando esteve na FGV e fez uma comparação entre funcionalismo público e parasitas e aproveitou para pedir desculpas aos servidores brasileiros. Ele disse nessa conversa que teve com a reportagem da Jovem Pan que em nenhum momento pensou ou quis ofender o funcionalismo, os servidores públicos e que jamais quis chamá-los de parasitas. declarou que a declaração foi descontextualizada e também foi mal interpretada. A crítica era direcionada a estados e municípios, segundo Guedes, que se veem obrigados a conceder aumentos salariais automáticos, mesmo em momentos de crise e de dificuldade. Nesta segunda-feira, aqui na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre o assunto. Disse que até entende o que quis dizer o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas não concordou com a forma. Inclusive, afirmou Rodrigo Maia que esse tipo de declaração de Paulo Guedes acaba atrapalhando as negociações do governo para a aprovação de reformas no Congresso, inclusive a reforma administrativa que vai tratar especificamente a questão dos servidores públicos. No momento que o Brasil chegou, já não temos mais condição de usar a política para conflitos que possam e prejudicariam a sociedade brasileira. Então, acho que esse novo formato, na relação do Executivo com o Legislativo, acredito que fortaleceu a nossa democracia. Em sua passagem aqui pelo Rio de Janeiro, pela Firjan, nessa segunda-feira, Rodrigo Maia também deu uma perspectiva otimista para a aprovação da reforma tributária. Segundo ele, em quatro ou cinco meses, ela deve passar pela Câmara dos Deputados, com base no estudo feito pelo economista Bernard Api e um projeto de lei que foi encampado pelo deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Muito importante. O Eduardo falou aqui sobre o que é o sistema tributário brasileiro, quais são os seus problemas. que todos aqui conhecem muito bem. E o que nós temos que fazer é comunicar com a sociedade, porque já começaram algumas campanhas com informações falsas. Aí então, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que também esteve na Associação Comercial do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Do Rio, Rodrigo Virga.